Eu sei que você está roendo Eu vou lhe machucando, machucando sim Eu vou lhe machucando, machucando sim Eu vou lhe machucando, machucando sim Eu sei que você está roendo, está roendo, está roendo sim Eu sei que você está sofrendo, coração doendo de pena por mim Eu sei, mas não vou nem me engano Eu vou lhe machucando, machucando sim Eu vou lhe machucando, machucando sim Eu vou lhe machucando, machucando sim Um barquinho café, ô bicho bom Sim, machucando, machucando e machucando sim Você esquece, mas eu sou lembrado Que eu fui machucado e achei ruim Por isso agora tô me vingando Ora se vou, ora Machucando e machucando e machucando sim Eu vou lhe machucando e machucando sim Machucando e machucando sim Machucando e machucando e machucando Eu vou lhe machucando e machucando sim Eu vou lhe machucando e machucando sim Machucando e machucando sim Vamos embora minha filha!